Serra de Bocaiúva aqui galera, a serrinha é bem braba hein O chuva é um perigo pessoal, o chuva é um perigo Tava chovendo bastante ontem na região de Salinas Mas depois em Montes Claros já tava tranquilo Aqui nós tá chegando em Bocaiúva, BR-135 Já viu o que ele tá galera, é muita calma nessas horas Não dá pra ir, não dá pra ir Pesado essas curvas aqui é um perigo galera A carga correr é correr e tombar Se você embalar você não faz ela pesada e carregada de jeito nenhum E não tem opção de ultrapassagem né, não tem mais outra faixa Tem a terceira faixa do lado de lá Mas pra quem desce É só de comboio galera, só de comboio Tem muita calma nessas horas Mas você vê que ainda mesmo assim Tem muitos motoristas que não tem calma Não tem paciência É onde acaba as vezes acontecendo O acidente né Onde acaba acontecendo o acidente As vezes o cara vai e te ultrapassa Num lugar perigoso desse jeito E ai ele vai fazer o que Ai galera ó né Falando de acidente ó Tem um caminhão tombado ai ó E ai o cara te ultrapassa No desespero E quando chega lá na frente Ele tá parado lá no posto lá Olha ai galera ó E pela carga ele tombou do lado de lá Ele não conseguiu fazer a curva É um caminhão caçamba galera ó Tá vendo? Tá vendo? Ele desceu A marca que tá no asfalto ali galera Ele desceu e tá descendo aqui Só que chegou na curva Ele não conseguiu fazer a curva É o que nós estamos falando ai galera A cabine parece que não estragou muito Do lado de lá Então eu tomara que o motorista esteja bem Mas é o que nós estamos falando pessoal Não conseguiu fazer a curva Aqui ó pra vocês verem Eu tô descendo em 7 Mas usando só o freio motor galera Não tô usando o freio E eu tô bruto aqui 42 mil quilos Bruto Não não dá 42 não 38 mil quilos bruto galera Eu tô descendo ó 18 quilômetros por hora Segurando só no freio motor 1500 giros Porque não dá pra embalar Não adianta Então eu tô evitando Tá dando pra segurar Agora acelerou um pouco Vou segurar um pouquinho do freio Pra dar um toquinho Só pra dar uma ajudada E vou deixar descer de novo No freio motor Vai indo Eu precisar do freio O freio vai tá frio galera Aqui embaixo Já tá acabando a Já tá acabando a curva Mas mesmo assim Já tá acabando a serra Quer dizer Mas tem uma curvinha linda Ali na rotatória de Salinas Ali tinha uma carga tombada também Já tinha tirado o caminhão de lá Muito bom o freio motor Esse caminhão Em 1936 Hein galera Costelagem 19360 E Bem na curva da rotatória